São Paulo apresenta Lucas Moura. Vasco anuncia a contratação de centroavante argentino e as oitavas de final da Copa do Mundo feminina. Curte, compartilha esse vídeo, se inscreve nas redes sociais da Placar e chega mais pro Toque Rápido. Hoje o São Paulo apresentou seu mais novo reforço. Lucas Moura, que estava há 11 anos na Europa, voltou ao clube que o revelou e falou sobre a expectativa da reestreia com a camisa tricolor. Eu me sinto honrado de poder voltar para o clube onde eu fui formado, onde eu fui muito feliz. Poder continuar essa história para mim é muito gratificante. E chego para ajudar, chego para somar. A gente tem dois desafios aí pela frente. Infelizmente não posso jogar o segundo jogo da Sul-Americana, mas acredito que são dois resultados completamente reversíveis diante do nosso torcedor. Torcedor que tem comparecido em peso no Morumbi, tem empurrado o time. Eu acho que é completamente possível essa classificação e eu, como eu falei, chego para ajudar, chego para tentar colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira, com a experiência que eu adquiri lá na Europa também. Enfim, chego para dar meu sangue pelo clube e ajudar a conquistar os objetivos. Bem fisicamente, o meia atacante participou do treino comandado por Dorival Júnior. Inscrito no BID, ele pode entrar em campo contra o Atlético Mineiro neste domingo às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco anunciou a chegada de Pablo Veguete. O centroavante argentino de 34 anos foi contratado junto ao Belgrano por cerca de 1 milhão de dólares. Nesta madrugada, começam as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Às 2 horas da manhã, Suíça e Espanha entram em campo. Um pouco mais tarde, às 5 horas da manhã, é a vez de Japão e Noruega. A Associação de Futebol da Zâmbia se pronunciou sobre a acusação de abuso sexual contra o treinador Bruce Moapé durante a Copa do Mundo. Em comunicado oficial, a entidade negou ter recebido qualquer denúncia contra o treinador acusado de apalpar os seios de um atleta. O caso foi publicado pelo jornal The Guardian e está sendo investigado pela FIFA. Para essas e mais notícias do mundo do futebol, é só entrar no site da Placar e não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!